Donald Trump vence as eleições nos Estados Unidos e veja só, eu fiz um vídeo falando sobre a previsão do Cristiano Beraldo de que a vitória seria maior, mais esmagadora do que a vitória apertada que estava sendo projetada e a previsão do Beraldo se consolidou. Na realidade, é a primeira vez que um republicano, desde 2004, ganha as eleições americanas não apenas no sistema de delegados, não apenas conquistando a maior parte dos delegados, um número de 270, que é o número necessário para você se eleger presidente da república nos Estados Unidos, mas também no voto popular, ou seja, há 20 anos um republicano não conseguia vencer as eleições tendo a maioria dos votos populares. Então Donald Trump entra num novo mandato ainda mais fortalecido, não é apenas uma volta à Casa Branca, mas uma volta fortalecida com uma nova agenda e que tem tudo para mudar completamente o cenário da geopolítica como nós conhecemos. Bom, vamos falar sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e lembrando, estamos nos últimos dias de venda do Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Se você quiser participar, mais uma vez reforço, a gente não vai vender no dia, nos últimos dias, nem do dia do evento, nos últimos dias antes do evento, já vai ter esgotado, como sempre esgota, você não vai conseguir participar se você não comprar antecipadamente, então use o cupom KIN20 para você poder comprar com 20% de desconto e comparecer nesse evento que vai ser o mais importante para o MBL de todos os outros que a gente já organizou, beleza? Vamos lá! Agora, até eu falei no último vídeo, né, que inclusive os veículos de imprensa nos Estados Unidos, diferente do Brasil, eles têm um lado e admitem esse lado, né? Então nós votamos os democratas, nós votamos os republicanos e eles assumem isso sem nenhum problema, diferente aqui da imprensa brasileira, que tem lado, mas se faz de imparcial, se finge de imparcial, né? É uma coisa dissimulada. Pois muito bem. Eu tenho visto, né, muitas das análises da imprensa americana, democrata, né? Dos democratas analisando por que que eles perderam as eleições. E a conclusão é uma conclusão muito simples e uma conclusão que a gente consegue traçar um paralelo perfeito aqui com o Brasil e que eu não tenho dúvida de que essas eleições de 2024 municipais no Brasil passaram esse recado e as de 2026 vão dar esse recado com ainda mais clareza. Qual que é o recado? A esquerda cada vez mais, né, abandona o discurso de defesa dos trabalhadores. Claro, a gente sabe que eles nunca defenderam os trabalhadores de fato, apenas defendiam interesses corporativistas de líderes sindicais, mas no discurso a esquerda, ela ampliava, ela abraçava, né, as massas de uma maneira muito mais acolhedora e de maneira a abraçar a maioria. Isso foi mudando ao longo do tempo, né? As esquerdas foram ficando cada vez mais identitárias, elas foram dividindo o discurso delas em grupos minoritários, né, que elas próprias denominam de minorias e patrulhando o cidadão comum, o trabalhador do chão de fábrica com o qual a esquerda dialogava muito bem no passado, hoje tá de saco cheio do patrulhamento ideológico. Você viu a merda que você fez? Hoje, né, você fala sobre racismo estrutural, machismo estrutural, né, LGBTfobia, e o trabalhador do chão de fábrica fala, cara, eu nem sei o que é isso e nem quero saber. Eu quero saber o seguinte, como é que eu vou colocar comida na mesa da minha família, né? Como é que eu vou melhorar o meu salário? Como é que eu vou melhorar a minha condição de vida? Como é que eu vou ter acesso ao saneamento básico? A realidade tá se impondo sobre um discurso que tá restrito a esquerdistas ricos, que tem tempo de ficar pensando em teorias mil e não se preocupar com pagar o boleto de amanhã. E aí, essa distância, né, de realidade entre a elite esquerdista que mora em regiões de elite, que diz defender os pobres, mas não tem contato com eles e sequer tem condições de dar discursos falando quais são as necessidades mais pobres, porque já perderam um contato com essa pobreza há tanto tempo, que nem se lembram mais do que se trata, que há esse descolamento da realidade. E a mesma coisa acontece aqui no Brasil, né? A esquerda do Leblon, a esquerda da Vila Madalena, né? As elites que dão votações esmagadoras até. Aqui em São Paulo, mesmo na Vila Madalena, o Boulos teve a capacidade, apesar de ter sido muito bem votado, o Boulos teve a capacidade de perder, né? Uma região que, historicamente, ele venceu no primeiro turno e teve a habilidade de perder no segundo, né? As regiões de elite de esquerda e que, historicamente, dão votações aí para as esquerdas identitárias. Então, o fato da esquerda identitária estar tão desligada economicamente do cidadão comum, do trabalhador comum, né? Tanto nos Estados Unidos como no Brasil. A eleição do Trump é um reflexo disso. Ele tá falando, ele conseguiu, mais uma vez, invadir redutos democratas. Democratas que estavam acostumados a ter votos de trabalhadores industriais. E, mais uma vez, esses trabalhadores, eles dão uma votação, aliás, mais uma vez, não, de maneira inédita, né? Na proporção em que aconteceu, é de maneira inédita. Já aconteceu antes em proporções menores, mas nesta proporção, de maneira inédita, dá uma votação esmagadora para Donald Trump. Então, o recado que fica é muito claro. O recado é, a população tá de saco cheio, não aguenta o patrulhamento, não aguenta ser chamada de fascista, ser chamado, ser humilhado, sendo chamado de pobre de direita, de pobre otário, de pobre burro. Só por ter um posicionamento ideológico, e, às vezes, não é nem ter um posicionamento ideológico. O cara tá preocupado com os temas da vida dele, com problemas práticos, e fala, porra, mano, que racismo estrutural, o quê, cara? Eu quero saber quando é que vão canalizar a porra do esgoto que tá passando aqui na minha rua. E aí, o cara é chamado de fascista por causa disso, por ter uma preocupação em relação ao seu bem-estar, em relação à sua realidade. Aí, o que a esquerda faz? Em vez de acolher e tentar entender esse cara e as preocupações dele, aponta o dedo na cara, chama de fascista. Fala que esse cara não tem consciência de classe, fala que esse cara é burro, mal formado. Você vê uma onda de ódio agora, né, porque os latinos deram uma votação expressiva pro Trump, votaram mais no Partido Republicano do que no Partido Democrata. Agora tem uma onda de ódio contra latinos partindo de eleitores democratas, mostrando que a defesa da diversidade e da tolerância é uma farsa. Eles só toleram as ditas minorias oprimidas quando elas estão alinhadas ideologicamente com a esquerda. Quando não, aí o negro pode sofrer racismo, aí a mulher pode sofrer machismo, aí o imigrante pode sofrer xenofobia. E veja, a preocupação com a imigração é uma preocupação legítima, que não tem nada a ver com xenofobia. Eu mesmo não estaria aqui, né, no Brasil, hoje, não fosse a imigração. Meus avós japoneses, e aí meus tatravós italianos, portugueses, né, e aí, pô, se a gente for mais pra trás ali, pra encontrar traços indígenas, africanos e por aí vai, enfim, de todo modo, eu não estaria aqui, não fosse a imigração. A questão não é ser contra ou ser a favor de imigração. A questão é ser contra a imigração ilegal. Você defender que não haja regra, você defender que qualquer um possa entrar no seu país sem cumprir nenhum requisito, sem você saber a procedência daquela pessoa, né, sem que haja sequer uma... Porque, assim, quando você vai a um país, né, se muda, né, você quer transformar... E veja, eu tô falando aqui, eu tenho duas irmãs imigrantes, né, uma tá morando no Japão, outra tá morando nos Estados Unidos, e as duas, né, falando que eu sou tonto, que eu tô aqui sofrendo à toa, né. E, assim, elas têm que se adaptar à cultura, aos costumes locais. E a esquerda faz parecer que você dizer que quando uma pessoa imigra, ela tem que se adaptar aos costumes locais, é uma xenofobia, porque você tá negando a cultura do imigrante. Não é isso, você pode manter a sua cultura. Agora, mantenha a sua cultura, levando em consideração que você tá num país estrangeiro, que não é o seu país, né, que é um país que pode te acolher muito bem, mas que você se adequa às regras, às leis, aos costumes de lá. E não às pessoas de lá que têm que se adequa aos seus costumes. É claro que grandes imigrações levam, né, costumes diferentes, e aquilo acaba, muita coisa acaba se incorporando à cultura local. Agora, impor a cultura de fora, não ter regra, o sujeito entra ilegalmente e fica, e vota, isso não é razoável. Isso não é razoável. Ah, aí, eu não tô nem entrando na discussão de você aceitar muitos ou acertar poucos imigrantes. Não tô nem entrando nesse mérito. Eu tô falando só de uma diferenciação simples. Imigração legal, prevista em lei, com rito, com ordem, com procedimento, da imigração ilegal, criminosa, cometendo um crime como qualquer outro. O país pode aceitar muitos imigrantes, uma imigração legal. E essa é a discussão que preocupa o trabalhador de chão de fábrica dos Estados Unidos. E o Trump dialogou com essa, dialogou muito bem com essa preocupação. Enquanto a Harris era a responsável pela política de imigração e entregou o desastre que entregou. Então, assim, o recado que as eleições americanas passam de maneira geral é uma vitória do discurso da realidade, do discurso das condições econômicas. Aqui no Brasil, não há toda essa preocupação com imigração, salvo a questão ali na fronteira com a Venezuela, que é uma preocupação local. Não chega a ser uma preocupação nacional. A maior parte dos brasileiros não sentem isso na pele. É uma preocupação regional importante, mas não chega a ser um debate nacional. Mas a segurança pública e a economia, na minha avaliação, são os dois principais temas. Temas de realidade. Temas de realidade. Não pautas identitárias, né? Mainsplaining, né? Racismo estrutural. Não, pô. Esquece essa merda aí, pô. O pessoal quer saber de realidade. Como que o povo tá vivendo? Quais são as condições materiais que o povo tá vivendo? Eu tenho segurança pra ir pra escola, pra ir pro posto de saúde, pra ir pro trabalho, tal? Eu tenho trabalho? Meu trabalho paga bem? Eu tô sendo bem qualificado? O nosso sistema educacional tá dialogando com o mercado pra formar pessoas produtivas, essas pessoas ganharem mais, terem melhores condições de trabalho, poderem até trabalhar menos horas por dia, por semana, por causa do aumento de produtividade. Isso é preocupação da vida real. E é com isso que a gente precisa dialogar sempre que vier o esquerdista. Porque é uma tese, tal, o livro, eu não tô fazendo aqui uma... Não tô sendo um advogado da anti-intelectualidade, né? Ah, anti-ciência, anti-livro. Não, 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 não. Eu tô dizendo da gente utilizar a intelectualidade, os livros, a ciência, voltada pra resolver os problemas da realidade. E não voltada pra promover sessões de masturbação intelectual coletiva, como a esquerda faz. Discussões que não levam a lugar nenhum. Discussões que são um fim em si mesmo. Discussões que são um luxo de quem é rico o suficiente pra não ter que se preocupar com o boleto do outro dia. E mais, discussões essas que vêm acompanhadas de uma arrogância intelectual de considerar que o cidadão que tá vivendo ali na ponta, não tem nada a contribuir pro debate científico, não tem nada a contribuir pro debate acadêmico, não tem nada a contribuir com o debate sobre a resolução dos seus próprios problemas. Então, meus amigos, é isso. Uma vitória expressiva do Trump. Esperamos que esses ventos tomaram ali a Argentina, agora os Estados Unidos, cheguem também aqui pro Brasil, mas com uma direita de verdade, independente, com princípios e com valores, não vendida, não farsante, não refém do centrão, como a gente viu durante os governos de Bolsonaro. Abraço. Ler e escrever com qualidade foi fundamental pra eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como pra fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações, e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.